olha aqui fora a gente vai estar reformando essa casa aqui vou estar fazendo o vídeo diário de obra aqui na nossa casa que a gente vai se mudar para essa casa a gente vai se mudar para essa casa aqui é uma casa grande porque a que eu moro aqui para cima no mesmo lote aqui ela é muito pequenininha a gente vai estar mudando para essa grande aqui então eu vou estar mostrando para vocês que dentro já está reformando começou a reformar então olha aqui ele está reformando o que a gente vai arrancar a parede para mais para casa fazer um quarto bem grande para nós, quarto então tem que tirar a parede e pôr mais para casa senão fica muito pequeno o quarto quer falar algo? bom dia meu povo querido do Youtube nós temos essa casa aqui fazia dois anos que nós estávamos com ela aqui com parente nosso morando de graça igual ele saiu minha casa é minha e daí é uma casa de canela madeira antiga com pinheiro não estou com madeira boa madeira preta nós vamos reformar tudo ela e vamos mudar para frente porque a casa é maior e acompanhe nós nessa reforma a gente vai pintar vamos demorar um pouco mas vamos fazer um quarto maior vamos fazer PVC vamos reformar ela daí a gente vai pintar também tudo bonitinho agora é pira sempre não dá para nós estar pescando então nós vamos fazer um vídeo diferente aqui o Jaime já começou a pintar o braço que não dá para chegar bem direito chega mais perto está bem escuro chega mais perto calma eu vou fazer melhor eu vou estar gravando para frente pessoal olha só olha aqui ó ela estava azul assim né azul assim então daí a gente vai pintar de branco o Jaime já está dando a primeira mão de tinta aqui né ele já pintou um pedaço aqui a gente vai pintar o teto que está de marrom branco também porque eu não quero nada escuro porque é branco né para clarear tudo né também para estar fazendo meus vídeos tem a janela e tal também para pintar de marrom branco então pessoal aqui tem um quarto né gente olha que coisa mais linda esse chão olha esse chão de brilhoso e olha ele que está tudo sujo para a gente andar por aqui tudo né e daí eu quando eu subi o Jaime cedo aqui eles também entraram aqui tudo por dentro assim e mesmo assim olha a casa que linda que é o chão gente vocês gostam de casa de chão de sujo eu amo eu amo olha esse sujo como é que vai ficar vai ficar ele é amarelo eu quero deixar um brilho esse sujo olha isso isso aqui ó a hora que eu lavar e passar uma cera vocês vão ver só gente eu tenho paixão por casa de chão de chão casa de sujo olha para mim está lustrando gosto de deixar bem brilhosa aqui uma casa bem alta né é boa a casa aqui que é bem alta então agora eu vou estar mostrando assim a bagunça assim da reforma e eu vou estar mostrando né conforme a gente vai modificando eu vou estar mostrando né tem muitas coisas ainda para a gente fazer aqui é é bastante coisa para fazer mas enfim a gente vai começar ele está começando agora né para nós estar então daí aqui também ó aqui era um quartinho mas é muito pequenininho então a gente vai deixar bem grandão esse quarto nosso de capa lá né já grandão o quarto já pessoal acompanha comigo que é nosso diário de obra aqui na nessa casa então a gente vai pintar tudo de branco porque eu não quero nada isso por meu Deus me dá ansiedade ver coisa esse forro aqui ainda a gente vai ocupar o artizar ele a gente não vai colocar PVC nesse aqui ainda a gente vai estar pintando ele porque esse forro ele está bem bom é uma madeira boa né então a gente só vai colocar PVC aqui porque daí a gente está tirando a parede não tirava a parede quebrou o solto de madeira não dá a gente aproveitar muito não então aqui a gente vai colocar PVC no meu quarto o resto a gente vai usar o forro está excelente gente eu vou estar mostrando também o banheiro do jeito que está e também a gente vai reformar esse banheiro a gente vai colocar tudo umas lajotas o banheiro é bem pequenininho a gente também não pode o que importa é o meu banheiro né então a gente vai reformar tudo esse banheiro sem falar agora como é que está depois vocês vão ver como é que vai ficar a gente vai reformar vai reformar o banheiro embaixo aqui as paredes tudo a gente vai colocar um banheiro bem bonitinho aqui é a visão da porta olha como é que fica a casa é bem grandona aqui é sala com cozinha oi 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 meu povo voltei aqui para mostrar o diário de obra aqui da nossa casa como que está ficando olha 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 pintando as paredes então está assim agora olha o teto aqui esse forro aqui ainda não foi passado tinta né então está assim agora a gente deu a primeira mão né aqui nesse quarto aqui também aqui a gente vai pôr pôr forro de PVC aqui está a primeira mão tem que passar mais uma mão e se precisar passar mais outra para ficar branquinho brilhoso então aqui a gente vai colocar forro de PVC aqui nessa dispensinha que vai ser uma dispensa aqui ó também a gente vai colocar também PVC vai pintar as paredes aqui ainda está o lugar que não está precisando nem a primeira mão mas então olha aqui ó como é que está ó aqui o Jaime já deu a primeira mão no forro né também ó já deu a primeira mão aqui também a primeira mão em tudo né no forro nas paredes nesse quarto né está cheia de coisa aqui mas a gente precisa ir passando nos cômodos e tirando esse negócio do lugar né então tem que passar também a primeira mão aqui está a primeira mão tem que passar a segunda e talvez até a terceira vai ficar linda perfeita aqui é a sala né aqui é a divisãozinha da cozinha para a sala tá aqui a sala já está quase que pronta e até assim ó tá aqui a gente ainda tem que pintar se for passar uma mão duas mãos bem branca tinta olha bonita e esse banheiro aqui o banheiro eu dei uma faxinada nele eu faxinei ele ficou mais ou menos bom e como eu falei no vídeo que a gente vai colocar a lajota né então não precisa caprichar muito que a gente vai colocar a lajota aqui que a gente está pensando se a gente vai pintar de tinta a óleo fora né aqui que ele é de cimento né a gente não sabe se vai colocar tinta a óleo ou vai colocar um PVC colocar fora do PVC a gente vai ver aí arrumar tudo fazer tudo fazer encanamento tudo bem encanado ali né tudo bem embutidinho vai ficar bom aí trocar talvez até trocar esse vaso aqui né aí a gente vai comprar a pia aqui né pra pôr aqui né com espelho a pia tudo aqui então meu povo são oito e meia da noite quase nove horas e eu tô aqui cheguei aqui na casa que eu tô trazendo uma janta pro Jaime aqui que ele tá pintando meu Deus das cinco da manhã hoje arrumando essa casa tô trazendo aqui uma batata frita pra ele com os torresminio que eu fiz na Efrae Efrae então tô trazendo aqui uma jantinha pra ele chegou a janta o restaurante trouxe a porção de batata frita aqui com torresmo ai ai que bom demais não olha aqui sério aí acabou coitado deu cinco da manhã pintando ainda falta a ilha fazer as matajuntas né lá na fábrica e daí pintar e colocar as matajuntas também aqui nas paredes também no foro também a primeira mão e amanhã ó cedo de novo aqui a gente já montou a cozinha né que eu vou tá utilizando essa cozinha aqui a gente já montou essa cozinha aqui que tava ali na lavanderia dessa casa daí já montei essa cozinha vou usar ela né então esse foi o progresso que a gente fez por hoje pintou tudo né deu aqui na lavanderia na lavanderia aqui na dispensa também foi aqui tá escuro que não tem luz aqui então aqui no quarto no meu quarto aqui na lá e aqui na na dispensa foi dado também uma mão também né então vou tá mostrando pra vocês conforme tá ali eu vou mostrar aqui o Jaime fazendo um negócio aqui que ele aqui na dispensa tinha uma porta né que saia pra fora agora o Jaime vai fechar essa porta né aqui é a dispensa ó toda a dispensa aí tem uma porta pra lavanderia que vai pra lá vai ter duas portas pra lavanderia aí eu vou tá entrando na lavanderia por aqui e aí vem a parede vai vir a parede aqui que vai ter um banheiro né que vai ser o banheiro aqui aqui também sai lá pra lavanderia e sai pra fora que é a entrada da casa aqui então aqui o Jaime tá arrumando aqui aí tem que matar juntar tudo bonitinho e vai ficar muito lindinho tudo bem arrumadinho depois quando tiver tudo prontinho vocês vão ver também vou tá mostrando pra vocês né ali era uma porta né agora a gente tá fechando ali pra não ter porta ali que vai ser a dispensa daí encerro aqui o meu diário de obra e o vídeo continua outro dia um abraço a todos e tchau 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 tchau